Nós estamos aqui no aeroporto de Fortaleza Viemos buscar meus pais que estão chegando de viagem Música Entrando agora aqui nas dunas da Lagoa do Uruão E agora vai começar a emoção do nosso passeio aqui no Ceará Vai começar as brincadeiras Jura que é Descendo aqui com muita emoção E... E agora vai começar as brincadeiras E agora vai começar as brincadeiras